Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e nós estamos a partir de agora chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. A partir de agora, eu convido você a conferir as melhores ofertas, automóveis, caminhões e motocicletas. Até as 9 horas da manhã, eu vou destacar para você as melhores lojas concessionárias e as incríveis ofertas do programa. Nós estamos começando hoje o programa aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Riga Zero Kilômetro, quanto nos Seminovos. E é dos Seminovos da Ronda Gabivel que vem o primeiro destaque no Carro Bem 10. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você este Gol 1.6, ele é completo. O ano dele é 2013, por R$ 28.800, apenas R$ 28.800. Agora, olha só este Peugeot, é um 308, este é um Active 1.6. O ano é 2014, por R$ 37.900, R$ 37.900. Agora, olha só este Renault Sandero, este é um Step Away 1.6 2013, por R$ 32.800. Eu disse, apenas R$ 32.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora, neste momento, neste domingo, com a equipe de vendas dos Seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Space Fox, esta é uma Trend, é uma G2 2012, está impecável, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900. Agora, para fechar as ofertas dos Seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Renault Fluence Dynamic, é um 2015. Este é câmbio CVT, motor 2.0, por R$ 55.800, apenas R$ 55.800. Então, você quer trocar de carro, ou quem sabe quer comprar uma motocicleta? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, tem Carro Bem 10, com ofertas incríveis, preparadas para você! Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, tem Carro Bem 10, com ofertas incríveis, preparadas para você!